Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma sobremesa três camadas, que a criançada e os adultos também vão adorar, gente. Então aqui eu tenho um litio de leite, duas gemas, uma colher de chá de baunilha, três colheres de sopa de maisena e uma lata de leite condensado. Isso é a primeira camada. Segunda camada, gente, é um pacote de gelatina de morango. A gente vai fazer a gelatina como manda no pacotinho. Terceira camada, gente, é duas colheres de açúcar e duas xícaras de chá de creme de leite fresco. Gente, aqui na panela eu vou colocar um litro de leite. Agora eu vou colocar o leite condensado. Colocar as duas gemas. Arrapar bem, né, gente? A baunilha. E aqui a maisena, ó, vou colocar um pouquinho d'água pra dissolver, bem dissolvida, pra ela não ficar empelotada. Eu vou misturar aqui e já mostro pra vocês. Ó, gente, solveu bem. Eu vou misturar aqui também. Agora com o fuê, eu vou misturar tudo muito bem, gente. Misturei bem. Agora eu vou colocar no fogo, no fogo baixo, gente. A gente vai ter que mexer até ela ferver. Gente, ó, já ferveu, já cozinhou. Abriu fervura, cinco minutos, cozinha. Já vou desligar o fogo. Não empelotou, olha. Olha que lindo que tá o nosso creme. Já vou desligar o fogo. Gente, coloquei aqui numa jarra pra ficar mais fácil. Pra colocar no copinho e vou colocar devagar. Aqui no copinho, ó, eu não quero sujar o copo. Então vou colocar e mostro pra vocês. Gente, ó, ajeitei no meu copinho de fazer sobremesa, ó, mais ou menos um dedo e meio. Eu vou colocar agora pra gelar. Coloquei um plástico filme antes de levar pra geladeira. Gente, coloquei 250 ml de água aqui pra ferver. A gente vai fazer a gelatina como mando pacotinho, ó. Agora eu vou colocar o pó e vou misturar bastante até dissolver. Gente, desliguei o fogo, derreteu tudo, ó. Agora pra acelerar a nossa gelatina, eu vou colocar sabe o que, ó? Coloca gelo, gente. Gente, aí leva na geladeira, ela vira rapidinho, endurece bem rápido, ó. O creme ficou três horas na geladeira e endureceu. Agora eu vou colocar a gelatina. Vou colocar e mostro pra vocês. Despejei a gelatina em todas. Vou colocar o plástico filme de novo. Vou voltar pra geladeira até minha gelatina endurecer. Aqui num bowl eu vou colocar o creme de leite fresco e a gente vai fazer o chantilly. E nós vamos bater. Agora eu vou bater. O nosso chantilly já virou. Olha como tá durinho. Eu vou colocar o açúcar e bater mais um pouquinho. Gente, agora eu vou pegar o chantilly e colocar aqui num saquinho. Pra gente espremer em cima da sobremesa. Se você fizer num marinex grande, não tem que fazer nada disso, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer. A gelatina já endureceu. Agora eu vou colocar o chantilly. Ó, com o biquinho que eu fiz aqui no saquinho. Dá certinho, gente, ó. Vou colocar e já mostro pra vocês. Pus o chantilly. Agora eu vou cobrir com o plástico filme de novo e levar pra gelar. Gente, já gelou o chantilly. Agora eu vou decorar com cereja. Eu vou decorar todas e já mostro pra vocês. Gente, vamos ver como a sobremesa três camadas ficou? Olha que lindo que fica, ó. Olha, gente, ó. Vamos ver como ficou? Gente, olha que delícia! Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.